Vanda e Edmilson, Capitão do Mastro, qual é a tradição do levantamento do Mastro? O levantamento de Mastro, o levantamento dele se diz o início da festa do Espírito Santo em si. Então ela marca o início da festa, por isso sim é o levantamento dele. Vanda, como é para você estar participando dessa tradicional festa? Essa festa, para mim, é uma emoção muito grande, porque não é só a festa em si, é a festa de evangelização. Porque como começa agora, começa com as novenas nas casas e a evangelização das famílias, que isso é muito importante. Não é só a festa do divino, não é só a festa, é mais a evangelização, que a gente tem que ver isso. Porque é isso que as pessoas estão precisando, as famílias estão precisando. Então a gente gostaria que todo mundo conscientizasse disso, tivesse conscientização da festa do Divino Espírito Santo. Muito obrigado. Mês chega a tradicional festa do Divino Espírito Santo. Festeiro, como depois de meses de preparação chega a tradicional festa do Divino Espírito Santo? José Maria, como é trabalhar com a comunidade? É muito fácil, porque, na verdade, quem faz a festa do Divino não é o festeiro. O festeiro está à frente da festa. Mas quem faz a festa do Divino é os devotos do Divino e o pessoal da comunidade, que faz tudo. A gente corre atrás das coisas, mas quem resolve, quem faz, quem monta, são o pessoal da comunidade. Dona Ieda, como está sendo para a senhora essa festa? É maravilhoso, né? Eu faço pouco tempo que eu participo da igreja, da comunidade, e é muito bom. E conhecimento do pessoal, a união do povo, né? Ai, é maravilhoso. Não tem nem... Se ficar falando assim muito, eu vou começar a chorar aí. Mas é muito bom. Maravilhoso. Até dia 28 de maio, venha você também participar desta grandiosa Festa do Divino Espírito Santo, que está sendo realizada aqui no Distrito de César de Souza, na Paróquia São Benedito, na Rua Maria do Nascimento Bos Vidal, número 60. Festa do Divino Espírito Santo 2006. Fé, esperança e caridade. Festa do Divino Espírito Santo.